América de Alflotone, seu Jair, último colocado no campeonato mineiro com apenas três pontinhos aí, tem novo treinador, sabe quem que é? Olha aí, ó, o Mar Estevam, vice-campeão do Dragão em 2002, no módulo 2, 2016, quer dizer, no módulo 2. Um grande centroavante. Ele que trouxe o América de Alflotone, a elite de futebol mineiro, no ano passado, e ele estava no Nacional de Muriáé, chega com a missão de tirar o time da lanterna e evitar o rebaixamento. O Dragão tem ainda três jogos pela frente, sendo dois fora de casa, né? Contra o Tombense e o Democrata, complicados, né, os jogos. E na última rodada, recebe o Tricordiano em Tioflotone. Tá? Dificílimo.